Zefa Leonel quer desfazer a parceria que tem com Ariosto. Tudo tem um preço pra você, Ariosto. O que é que tu quer? Eu quero você. E Blandina arma um circo pra acabar com o casamento e herdar a fortuna de Zé Beltino. E o que foi que eu lhe fiz pra você querer se divorciar de mim? Zé Beltino tá dando em cima de minha melhor amiga, Dracena. Quem? Hoje, no Rancho Fundo. Resumo do capítulo 105 que irá lá na sexta-feira dia 16 de agosto. Zefa Leonel fica indignada com a proposta de Ariosto e declara guerra contra ele. Marcelo Volveia se surpreende com a história de Alba. Blandina usa Zé Beltino de tê-la traído com Dracena. Ariosto discute com Deodora. Dracena se recusa a ir embora com Blandina. Seu tico Leonel consola Zé Beltino. Padre Zezo aconselha a Zefa Leonel. Blandina afirma a Marcelo que irá tirar a gruta azul dos Leonel. Primo Cícero surpreende caridade e esperança. Zefa Leonel se preocupa ao saber do fim do casamento de Zé Beltino. Seu tico Leonel procura Ariosto. Eita, agora eu quero ver, né? Será que a Zefa contou pro seu tico a proposta de Ariosto? O Ariosto é negento, né, gente? Ele pode querer forçar uma pessoa a ficar com ele, né? Ai, que homem. Mas e vocês? Comentem aqui o que vocês acharam da chamada 2.1 do capítulo de hoje na novela do Rancho Fundo. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E como eu sempre falo, né, se vocês gostam dos nossos vídeos, gostam do nosso conteúdo, querem apoiar o nosso canal pra que mais pessoas conheçam a gente, assim a nossa comunidade cresça muito mais. Se possamos atingir as metas de 10 mil, 50, 100 mil inscritos aqui no Portal Entre Tudo, eu peço, se inscrevam, comentem em nossos vídeos, deixem seu like, compartilhem o nosso conteúdo pra assim que assim a gente consiga fazer com que a nossa comunidade chegue a mais pessoas aqui dentro dessa plataforma, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês, tá? Até o próximo vídeo e tchau!